Sanfoninha Em Santa Catarina, na cidade de Maruí Na praia da Casa Grande, Sanfoninha No lugar onde eu nasci Te agarrei contra o meu peito E o teu fólipo cheio Desde aquele feliz dia, Sanfoninha Eu nunca mais te deixei Eu contava sete anos Quando eu te conheci Com sete anos também, Sanfoninha Minha mãezinha eu perdi Passei toda a minha infância Sem brinquedo e sem festinha Meu consolo era você Minha amiga, minha velha Sanfoninha Com quinze anos de idade Fui trabalhar no pesado Mas sempre vivi feliz, Sanfoninha Contigo sempre ao meu lado A minha maior tristeza Sempre lamento cantando Da minha santa manzinha A minha santa manzinha Não me verá assim cantando Sempre foste minha vida Na alegria e na dor Na alegria e na dor A ti deu a minha vida, Sanfoninha O que tenho é o que sou Não me verá assim Obrigado.